Olá, bom dia, você que segue o portal Mediante Online. Nesta segunda-feira, há possibilidades de bancadas de chupas de forma isolada em algumas regiões do estado, como no noroeste, norte, pioneiro e campos gerais. Em Ponta Grossa, a mínima deve ser de 17 com máxima de 22 graus. Já na terça-feira, Ponta Grossa deve ser um dia ensolarado, com mínima de 17 e máxima de 24 graus. Em algumas cidades da região dos campos gerais, há possibilidades de bancadas de chupas de forma isolada nesta segunda-feira. Em Cássio, por exemplo, a mínima deve ser de 17 com máxima de 22 graus. Já em Singens, a mínima por lá deve ser de 17 graus com máxima de 23. E fique bem informado acessando o nosso site. Acesse www.bntonline.com.br Acesse www.bntonline.com.br Acesse www.bntonline.com.br Acesse www.bntonline.com.br